Veja logo mais no SBT Brasil, tumulto na comissão especial que analisa a proposta que limita os gastos do governo. Imobilizado, um manifestante chegou a desmaiar. Três policiais e mais duas pessoas são presas por extorsão no interior de São Paulo. Número de alunos novos no ensino superior cai pela primeira vez desde 2009. Furacão com ventos de mais de 200 quilômetros por hora se aproxima dos Estados Unidos. Eu espero você!